e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje nós vamos trazer a lista top 10 das cidades com maiores rebanhos no Brasil você que ainda não nos acompanha que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo o relatório é da associação brasileira das indústrias exportadoras de carne somando todos os estados o rebanho bovino brasileiro aumentou em 140 por cento nos últimos dez anos o Brasil encerrou o ano de 2020 registrando o crescimento no produto interno bruto que atingiu 6,83 trilhões de reais no mesmo período o PIB da pecuária somou quinhentos e noventa e sete bilhões de reais 8,3 por cento acima dos 551 bilhões apurados em 2019 com isso o PIB da pecuária elevou para 8,7 por cento sua participação no PIB total brasileiro o estado do Pará ganha destaque com quatro municípios entre os dez maiores rebanhos bovinos do país o município com maior rebanho bovino do país continua sendo São Félix do do Xingu com um total de quase 2,5 milhões de cabeças o relatório ainda aponta que nos últimos 20 anos o rebanho do município do município paraense cresceu mais de 800 por cento o destaque realmente fica para o estado do Pará que conta com mais três cidades no top 10 Marabá novo repartimento e Kumaru do Norte e Kumaru do Norte ainda no top 3 figuram duas cidades do Mato Grosso do Sul Corumbá com 1,8 milhão de cabeças e Ribas do Rio Pardo com 1,1 milhão de cabeças parte deste crescimento deve-se ao bom resultado no faturamento dos frigoríficos que somou 145 bilhões de reais um crescimento de 16 por cento ante o registrado no ano anterior Puxado principalmente pelo avanço nas exportações brasileiras de carne bovina e também no mercado interno Vamos então a lista do top 10 cidades com maiores rebanhos do país Em primeiro lugar temos a cidade de São Félix do Xingu no estado do Pará com um rebanho de 2 milhões 230 mil animais Na segunda colocação temos a cidade de Corumbá no Mato Grosso do Sul com um rebanho de 1 milhão e 900 mil animais Em terceiro lugar temos a cidade de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul com um rebanho total de 1 milhão e 140 mil animais Em quarto lugar temos a cidade de Cáceres no Mato Grosso com um rebanho de 1 milhão e 72 mil animais Em quinto lugar temos a cidade de Marabá no estado do Pará com um rebanho de 1 milhão e 24 mil animais Em sexto lugar temos a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade no estado do Mato Grosso com um rebanho total de 980 mil animais Em sétimo lugar temos a cidade de Porto Velho capital do estado de Rondônia com um rebanho total de 969 mil animais Em oitavo lugar temos a cidade de Juara no Mato Grosso com um rebanho total de 952 mil animais Em nono lugar temos a cidade de Novo Repartimento no estado do Pará com um rebanho total de 900 mil animais E em décimo lugar e fechando nossa lista top 10 temos a cidade de Cumaru do Norte no estado do Pará com um rebanho total de 846 mil animais No ano de 2020 foi registrado um crescimento de 6,9% no número de abates Que chegou a 44 milhões de cabeças Desta forma também houve crescimento no volume de carne bovina produzida Com um total de 10,96 milhões de toneladas 12,8% acima de 2019